E aí galera, beleza? Hoje o programa da Rata está pra vocês E aí galera, deixa eu abaixar o volume aqui Peraí, peraí, peraí Tô aqui com a minha Scania 113 Minha Scaniazinha bonitinha do papai Tô aqui com o FG27, mas só que eu não vou gravar ele hoje Porque o celular tá meio bugado aqui hoje Eu prefiro não gravar, só que eu gravo e fique errado Mas galera, estamos aqui no mapa DetalMap, né? O sétimo edição aí do DetalMap E eu vou dar um valerzinho por aqui Então talvez eu faça só um pedaço dessa carga aqui Tá, vou conversar aqui então Vou conversar Deixa eu ligar o caminhão Aí, vambora então Bom galera, esse mapa aqui é do José Gonçalves aí, né? Deixa eu ver aqui É do José Gonçalves aí, esse mapa É... Ó aviãozão, ó É avião mesmo, é verdade, né? Não sombra não, ó Ó aviãozão mesmo, ó E esse mapa aqui é dele Eu gravei um vídeo Da sexta edição dele Da sexta edição Foi, da sexta Então eu gravei um vídeo lá Da sexta edição Acho que ele é um mapa Muito real Esse aqui Eu já dei um rolê nele aqui Ele tá real também Eu vou passar devagar aqui Porque aqui eu sei que bate Aí bateu Vou subir aqui Mas galera Querendo baixar esse aqui É fácil Vou tá deixando o canal Do José Gonçalves aí Do... Na descrição Acho que é José Gonçalves o nome dele Desculpa aí se eu errei Vou tá deixando o canal dele na descrição Vou tá deixando o link do mapa Pra vocês baixarem aí na descrição Então, qualquer coisa É só Adentrar aí O... O José Gonçalves é um cara bem legal aí Ele Vou tá aberdinho Passar o celularzinho Sai de perto do... Do microfone aqui Nem sei quanto que poragem eu tô certinho Tá topado Antes que não pode piorar Ó tio José É um equipaço do lado Na hora que eu entrar É... O José Gonçalves é um cara bem legal galera Eu perguntei um negócio pra ele lá Sobre edição de mapa lá Ou de mapa não De caminhão E... Quando ele pôde Ele respondeu Eu... Eu aprendi Fazer editar e exportar lá No... Graças a ele no... No... Detalhadamente Nos... Nos... Tutorial dele aí De como Tá editando o truque E... Aprendi aí Tô... Emprendendo Esse... Esse aqui é... É meu caminhão Então... Eu aprendi aí bastante coisa Vendo o tutorial dele É... Vou tá deixando talvez o parte 1 aí E qualquer coisa O canal dele tá na descrição É só dar uma procuradinha lá Que vocês acham Tem bastante radar nessa pista Deixa eu desacelerar aqui 70... O radarzinho dele De analisar É... Link da minha Scania Quem nunca Viu minha Scania por aqui O postinho eu não vou passar não Não tá precisando Mas aí eu postei Não é quase igual ao original Não muda muita coisa não Aí tá me scan aí Deixa eu até tirar uma printzinha aqui Deixa eu tirar uma printzinha aí Pra vocês verem Como é difícil tirar uma printzinha Pra colocar no caminho Na frente do caminho Na... Na miniatura Mental, foco, saturação Quem disse que eu não jogo no outro Agora eu vou pegar uma aqui Pra minha área de trabalho Minha área de trabalho Tá aí, ó Mais uma aqui Isso aqui vai ser a lindeza do Popeye Vamos deixar ela certinha agora Deixa eu tirar mais uma aqui Mais uma aqui Eita foto Vambora então Então galera Se a Scania tem 113 aqui Eu... Ele é a buga com o mapa Entendeu? Eu... Mexi no mapa do cara Eu só te dei uma pasta lá Mas... Esse Scania aqui vai dar uma certa bugada no... Com a Scania Vai dar uma certa bugada na cor dela Então aí... É... Onde é que eu posso falar? Eu... Eu mexi no mapa do cara Exclui uma pasta lá Que... Daí... Dá pra mim... Poder arrumar certinha a cor Mas... Eu acho que daí... Buga uma coisa aqui Que eu vou mostrar agora Que eu vi lá Aquela Scania ali na frente Eu... Entrei no mapa Abri o arquivo SS com o minrar Eu... Fui em... Veric Truque Daí tinha lá naquela pasta Truque Tinha Scania R-Cab 9000 Ou coisa assim Eu fui lá e escolhi aquela pasta Scania R-Cab Lá Por causa que essa Scania aqui não é Standalone Então... Daí... Some essa Scania aqui ó Pensei depressa Mas... Daí some essa Scania E essa Scania fica na beira do mapa Entendeu? Deu um pouquinho de lag ali Mas não sei porquê Tirar aqui Daí é... Daí é simples galera É só eu ir lá Escolhi a Scania R-Cab Lá do... Aquilo CS Vai ficar vermelho Algumas coisas aqui Mas... Tem nada não Pelo menos a minha Scania não ficou bugada Pra eu jogar aí E poder entrar gravando Quebra Mola Esqueci do quebra Mola Pomba Nossa... Bateu... Mas chicou pra trás né Ó... Rebaixadona Bom... Muita gente... Eu ouvi um comentário de certas pessoas aí Falaram que... Quem vai ser o trouxa Que vai usar uma Scania rebaixada de si aí Bom... Não foi no meu vídeo isso aí Tá... Foi no vídeo do X-3 aí Vamos... Foi no vídeo do X-3 aí Não foi bem um trouxa que ele usou não Mas... Foi tipo isso Quem vai ser... A pessoa... Vamos dizer assim... A pessoa que vai usar uma Scania rebaixada Pô cara... O mesmo motivo que você usa carro rebaixada Eu usaria um caminhão rebaixado Não... Claro... Enchendo com carga totalmente pesada Lógico que eu não encheria o caminhão de carga pesada aí Já tá quebrando tudo no caminhão Eu não vou pagar pedágio não Eu não quero pegar pedágio Sai Tiozão... Basta minha carga não... Ixi... Vamos ver então aqui... Quanto quando falta... Não tenho quilômetros... Dura que demora bastante esses 81 quilômetros pra passar... Mas o mapa é bem realista galera... Bem top mesmo o mapa aí... Curte pra caramba... Eu acho que... Pra Guarapuava já fui... Na sexta edição... Não sei se tá a mesma coisa ainda... Mas tá top... Topei... Topei... Estou segurando o volante de um jeito diferente aqui... E... Coisou... Aquele busão ali na frente buga também... Vou descobrir a pasta... Ou ele... Ou ele brigou com o mod que eu tenho... Ou algo assim... O problema do motor... Deixa eu dar certo aqui... Que aqui é uma... Deixa eu ver uma serrinha... Vamos acelerar essa bagaça aqui... Se foda... Respeite a vida... A placa educativa ali ó... Respeite a vida... Que que é essa... Não sei... Não deu pra ler... Mas galera... O mapa é focado nos detalhes... Então demora isso aí... Uma outra versão dele... Aí ó... Cheio de plaquinha aqui e tal... Curva acentuada aqui... Curva fechada... O certo seria fazer essa curva no... Freio motor... Alguma coisinha... Mas... Tudo bem... Não ficou tão pesada a curva... É... Cheio da frente... Não vai andar... Nossa... Da graça... Da graça... É... O mapa é focado nos detalhes aí... Que nem eu tô falando né... O mapa é focado nos detalhes aí... Do... Do... Da realidade mesmo... Pra parecer mais real possível... Então... Demora sair uma outra... Uma atualização aí... Do mapa... Mas sai... O... O cara trabalha bastante aí... No mapa... Isso eu garanto... Puta... Adar... Ih... Pegou... Ah... Não pegou... Pode ser 64 por ano... Não pegou... Não pegou... Não pegou... Não pegou... Agora a parte mais difícil aqui... Que demora mais eu acho... Que é... Que é... Que é a parte que... Da cidade né... Da cidade tem bastante detalhe também... Só achei a falta de quebra-mola... Acho que tinha que ter mais quebra-mola... Porque quebra-mola é... FLEPA... Caraca... Não pegou... Acho filé pra caramba aí... Na cidade... Só que não tem... Mas... Tá filé os... Negócio aí... É... Tá filé aí... Pra caramba o mapa... Vamos subir aqui... Vamos entrar aqui... Vai... Passei primeiro agora... Agora é pouco pra seguir... Nossa... Uma treta pra passar aqui... Não dava tempo... Se não ia... Um lado e um lado e um do outro... Vai... Dá sinal pra tua mãe... Covarde... Tô com sinal baixo... Tava cacifo... Tava assim... Tava... 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 Que batida foda, hein? Aí, ó. Morrão da cidade. Vamos chegar na empresa lá rapidinho. Vamos ver se consegue chegar rápido na empresa. Vou colocar na segunda cana aqui pra vocês verem a cidade como é que é. Cidade bem jeitaza, lembra? Jeitaza. Ah, cidadinha esse daí, ó. Muito massa esse mapa. Eita, quase bati. Ah, acabou de permear. Esse cana é bonito, eu acho. Espera aí, massa. Acho muito bonito esse cana de 113. Não é porque é minha, não, galera. Esse cana de 113 eu acho muito bonito, assim, cara. Não tem igual. A 111 ainda também eu acho bonito, mas isso aqui. A 113, foda do cacete. Vamos lá então, 113. Trabalhar. Busão bugado aí, ó. Busão bugado aí, ó. Na verdade, não poderia ficar aqui, mas... ver os detalhes que o cara faz no mapa, gente. Muito lindo esse mapa. Vamos lá. Aí aqui é a entrega. Vamos fazer a entrega até aqui por fora mesmo. Vamos lá. … E aí aqui é lindo, abatinho, 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 abatinho. Bateu no final, como é que isso saiu? Espero que sim, menos Deixa eu jogar um pouco com a chandilinha pra gente ter certinho Agora vai Agora foi Bom galera, vou ficando por aqui Um abraço pra vocês e até a próxima, valeu e fui!